Alô amigos do canal Ufologia na Amazônia, um salve salve a todos. Pessoal, eu vi essa semana que saiu um vídeo de um canal chamado Fatos Desconhecidos, que é um canal famoso aqui no YouTube, onde ele fez um especial sobre a Operação Prato. Eu assisti o vídeo, eu confesso que eu gostei lá de muita coisa, mas também, infelizmente, eu encontrei algumas informações ali que não estão, vamos dizer assim, pautadas com a realidade. Então eu resolvi fazer um vídeo esclarecendo ali alguns pontos de vista, porque eu, como pesquisador desse assunto, eu meio que me vejo na obrigação de fazer esse react e esclarecer algumas coisas ali que não estão de acordo com a verdade e algumas coisas vocês vão ver totalmente bizarras. É como se você estivesse vendo um cacho de uva e a pessoa dissesse, olha, isso aí é um cacho de banana. Então, pessoal, eu encontrei algumas informações aqui que não estão legais, não estão de acordo com a verdade e eu vou fazer aqui um vídeo de esclarecimento e todas as informações que eu aqui apresentar, todas eu vou deixar aqui no link do comentário. Luzes que surgem no céu noturno, objetos que brilham e voam a velocidades alucinantes, seres humanoides que aparecem no caminho de algumas pessoas e, sem qualquer explicação, somem sem deixar pistas. Essas são apenas algumas das coincidências que existem nos diversos relatos de pessoas que testemunharam e ainda testemunham experiências relacionadas a fenômenos ufológicos. No Brasil, em um dos casos mais famosos registrados até hoje, o testemunho foi a lei. Houve avistamentos feridos e também vítimas fatais. Em 1977, o estado do Pará, especialmente nas localidades litorâneas, entre Colares e Vigia, foi palco de uma das histórias mais incríveis sobre avistamento de óbvores até hoje. Bom, pessoal, eu vou dar uma paradinha aí e vou voltar aqui, bem aqui, até esse ponto. Bom, uma coisa que eu não achei legal, eles pegaram imagens de banco de dados da internet e colocaram como se fosse Colares. Isso aí não é Colares, isso aí é qualquer outro lugar do mundo, mas eu posso garantir para vocês que isso aí não é a ilha de Colares. Vou voltar um pouquinho aqui. Em 1977, o estado do Pará, especialmente nas localidades litorâneas, entre Colares e Vigia, foi palco de uma das histórias mais incríveis sobre avistamento de óbvores até hoje. Ele fala que é entre Colares e Vigia. Eu não diria que somente Colares e Vigia, né? E nem somente é essa região. Eu seria mais abrangente, né? Eu sei que o vídeo é para falar de Operação Prato, mas, por exemplo, a Operação Prato não se reduziu a somente esse trecho. Ela também atingiu o município de Ananindeua, né? Que tem aquela história da bola de futebol americana, que é narrada pelo Holanda, é uma, vamos dizer assim, é uma história já velha conhecida dos ufólogos, onde a Holanda teria visto uma nave com dimensões de 100 metros, né? Nas margens do rio Guajará, lá em Ananindeua. Isso é em Ananindeua, isso não está bem longe dessa região aí que ele está caracterizando entre Colares e Vigia. Vamos lá. Relatadas no país, e que trouxe ainda mais perguntas do que respostas. Esse caso deu origem a uma importante missão da aeronáutica denominada Operação Prato. A Operação Prato, ela começou em, mais ou menos, no final de setembro... Não, pessoal, a Operação Prato, ela não começa em setembro. A Operação Prato, como a gente conhece, né? Com esse nome, ela começa no dia 1º de novembro de 1977. As primeiras investigações, né? A respeito dos OVNIs, né? Dessas luzes que estavam sendo vistas ali naquela região, começam no dia 21 de agosto de 1977, por volta de nove horas da noite, no município que fica antes de Colares, num município chamado Santo Antônio do Tauá. Então, essa é a informação importante aí, né? Outubro de 1977, no Salgado Paraense, na Amazônia Paraense, na região ali, mais localizada exatamente em Colares, na Ilha do Mosqueiro. Essa praia é bonita, essa rocha é interessante, né? Mas isso aí não é colares, pessoal. Na cidade de Viseu, teve várias cidadezinhas ali perto dessas ilhas que também começaram a ocorrer ataques de uma suposta luz que vinha de um objeto, digamos assim, um objeto não identificado, uma luz muito forte que jogava uma... como se fosse um raio de umas pessoas, um laser de umas pessoas, e fazia dois furinhos, como se fossem duas agulhas uma ao lado da outra, às vezes no braço, às vezes aqui nas mulheres. Olha, pessoal, aqui uma informação interessante. Se fala muito desse suposto, né? Dois ferimentos, né? Dois furos, né? É curioso isso. É muito curioso isso porque a gente não tem o registro dentro dos arquivos oficiais da aeronáutica de que teria havido essas duas perfurações. A gente tem muito questão verbal, né? Muita verbalização sobre esse assunto. Tem até uma foto aí da vítima Aurora Fernandes que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, onde alguns pesquisadores apontam dois furos no ferimento que ela teve no seio e esses dois furos supostamente teriam sido feitos por esses autores desse fenômeno, né? Mas isso não é agora que eu vim discutir, né? Eu só queria acrescentar essa informação de que nos relatórios oficiais da aeronáutica isso não existe. Essa afirmação de que tem os ferimentos não tem. E não tem nenhuma foto feita pela aeronáutica desse suposto ferimento. É estranho porque a aeronáutica ela estava equipada com equipamento fotográfico, filmadora e é estranho não existir nenhum registro. curioso, né? Tem registro, claro, né? Nós temos registro de fotografia desses ovnis, desses objetos. Mas fotografia do ferimento que seria algo importante para uma investigação a gente não tem. É bom que se diga que essas luzes e esses ataques começaram originalmente no Maranhão onde mais ou menos 30 ou 40 se... Ele fala aqui, o Carlos, ele fala brilhantemente que esse fenômeno começou no Maranhão, né? Bom, há controvérsias. Existe um jornal que, se eu não me engano, é Correio do Norte. O jornal do Correio do Norte ele fala de um ataque de luzes numa região conhecida como Ipu que fica, se eu não me engano, em Fortaleza. Esse ataque teria ocorrido em outubro de 1976, ou seja, praticamente um ano antes de começar a Operação Prato. também numa religião litorânea, obviamente, o ataque sempre se manifesta próximo a grandes massas de água. Então, esse jornal, eu tenho ele em algum lugar guardado aqui em casa. Assim que eu fechar essa matéria, eu deixo aqui a nota do jornal. Caso eu não encontre, vocês me cobrem aí nos comentários, entendeu? Que logo, logo, eu disponibilizo lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook. Tá bom, pessoal? Eu vou seguir aqui com o vídeo. A cidade do Maranhão, da Baixada Maranhense, foram também objeto desses ataques. Muitos moradores foram atacados. Só que a Operação Prato se desenrolou aqui no Pará, basicamente, na cidade de Colado. Esta operação nomeada e comandada pelo capitão Weeren G. de Holanda foi executada após chegar na aeronáutica. Relatos espantosos e com riquezas de detalhes tão verosímeis quanto os ferimentos em algumas testemunhas que, além de não se conhecerem, apresentavam os mesmos sinais de queimadura e pequenas perfurações em seus corpos. O prefeito de Colares da Vigia mandou um documento, um ofício. Olha só, pessoal, que interessante. Eu tenho aqui no canal uma entrevista com o próprio prefeito da Vigia, que é esse cidadão aqui, que é o José Wildonis Favacho, Sueiro. Ele foi quem solicitou, a gente tinha a informação de que ele havia solicitado, havia pedido o apoio das Forças Armadas e ele conta por detalhes como foi essa solicitação e por que ele fez essa solicitação, o que aconteceu. Ele conta por detalhes, o vídeo está aqui, eu vou deixar também aqui no link, na descrição, desculpa. E uma coisa bem curiosa é que o prefeito, preocupado, assustado com aquelas luzes, que ele também foi testemunha, ele chegou até mesmo a fazer um mapazinho por onde essas luzes passavam ali na cidade de Vigia. E de maneira mais recente, eu estive fazendo uma pesquisa de campo e eu pude conhecer o vereador da época, lá em 1977, de um município onde começou a Operação Prato, que é o município de Santo Antônio do Tauá, que foi o vereador Carlito. O vereador Carlito, ele acompanhou o desenrolar dos fenômenos desses ataques lá no município de Santo Antônio do Tauá e ele também deu um depoimento e nesse depoimento ele conta que foi um vereador lá do município do Tauá que também se dirigiu à base, como ele diz, que ele está se referindo aqui ao primeiro comar, onde ele veio também solicitar apoio para tentar acalmar os ânimos da população que estavam aterrorizadas, principalmente essas pessoas que moravam nessas regiões litorâneas. Está aqui no canal e recomendo vocês assistirem. O comandante do primeiro comar porque essa coisa estava incomodando muitos pescadores, não agredece pescadores, e estava incomodando muitos pescadores, eles não conseguiam mais desocer a atividade, não conseguiam pescar. Tudo começou na cidade de Colares. Não começou em Colares. Antes da chegada dos militares, com o avistamento de um objeto enorme no céu, que segundo as testemunhas, devia ter 90 metros de cumprimento. Demitiram a luz? Infelizmente, pessoal, eu não sei de onde o pessoal da FATOS tirou essa informação de um objeto com essa dimensão e que tenha começado em Colares. Em todos os relatórios oficiais da Aeronáutica, eu posso garantir a vocês que essa informação não existe. Luz muito forte e que não fazia parte da rotina de pessoas simples que viviam da pesca e da agricultura familiar. Nos dias e meses seguintes a este avistamento em particular, as pessoas de Colares e região não só testemunhariam novas aparições, como também algumas delas se tornariam vítimas do que quer. Olha só que curioso, pessoal. Eles estão mostrando, estão falando de Colares e estão mostrando aí três pessoas atingidas por uma luz. Os dois homens que aparecem, eles são lá do Maranhão. Eles foram atacados numa ilha chamada Ilha dos Caranguejos. A moça que está sendo, aparecendo aí na foto, ela também não é de Colares. Ela foi atingida em Belém e se eu não me engano em novembro de 77. Essa aí é a senhora Aurora Fernandes. Daqui a pouquinho eu vou falar dela. É que fosse aquele fenômeno. Eu em 1977 eu fui designado para fazer essa cobertura do que aconteceu aqui no Pará. Ó, uma coisa que não tem nada a ver aí, pessoal da FATS, botaram o Carlos Mendes falando em a imagem de um fotógrafo fazendo um registro. o Carlos Mendes não era fotógrafo, não é fotógrafo. O Carlos Mendes era jornalista. Fica a dica aí. Dessas aparições, dessas luzes misteriosas, eu faço a mim mesmo essa pergunta que você está me fazendo. Esse fenômeno era um fenômeno extraordinário, era um fenômeno comum. Que tipo de fenômeno era esse? Como defini-lo? eu te diria que pelos meus olhos e pelas minhas observações, essa pergunta eu me faço até hoje. Eu sempre me questiono o que foi que aconteceu, porque eu vi mentes aterrorizadas, pessoas desmaiando, eu entrevistei mais de 80 pessoas que foram atacadas por essas luzes. Eu falo dessas 80 pessoas que foram atacadas, daquelas que apresentaram marcas pelo corpo. Não demorou muito para que algumas testemunhas aparecessem no ambulatório apresentando queimaduras semelhantes, contudo, inéditas aos olhos dos profissionais que as atendiam. A doutora Velay de Sessim foi quem mais atendeu a esses pacientes e o prognóstico comum entre eles era a sensação de fraqueza, alimia, paralisia parcial e pequenas queimaduras originadas de algum tipo de radiação. A doutora Velay de Sessim, que foi inclusive testemunha de ver um objeto desse dia, ela cita também que as pessoas ficavam anêmicas. Ela realizou alguns exames de sangue e tinha essa característica de anemia. Então, as pessoas ficaram muito assustadas nessa época porque foram vários ataques e também o que consta e que é bem interessante que a doutora Velay fala, que várias pessoas de várias localidades diferentes que ela atendeu relatavam o mesmo acontecido, ou seja, o mesmo ataque da luz que vem e pica e tiraria o sangue. Um dos casos envolveu a lavradora Claudomira Rodrigues da Paixão. Pessoal, de todas as coisas, dos pontos fracos, vamos chamar assim, que eu encontrei aqui no vídeo, talvez o maior seja esse aqui. A dona Claudomira da Paixão, se eu não me engano, ela faleceu lá nos anos 90. essa senhora que aparece nessa foto aí, não é a dona Claudomira da Paixão. Essa senhora é a dona Aurora Fernandes. Ela foi atacada em Belém, como eu disse no outro vídeo. Ela não é de colares. Eu acho até mesmo que ela nunca esteve em colares. Esse aí eu achei um erro grotesco. E ainda vou dizer mais para vocês. Se vocês forem, vou fazer a provocação aqui, e se vocês forem no Google fazer uma pesquisa, vocês vão chegar até essa foto aqui. Essa senhora aqui é a dona Claudomira da Paixão, que foi atacada lá no dia 18 de outubro de 1977 em colares. eu não acredito que o pessoal da Paixão não teve a capacidade de fazer uma verificação, uma pesquisa, e ali apontar de fato quem é quem. Lembra no começo do vídeo que eu falei que a pessoa apresenta uva e diz que é banana? Está aí. A pessoa apresenta a foto da dona Aurora e diz que é a dona Claudomira. Mas calma que ainda vem mais coisa aí. Olha o que o Ivan fala aqui na frente. Com 35 anos na época, aproximadamente uma hora depois das luzes da cidade se apagarem, ela sentiu uma luminosidade percorrer seu corpo, como uma espécie de lanterna, pensando-se no seio esquerdo na tentativa de sugar o sangue, mas sem sucesso. Então, a luz foi focada em sua mão direita, onde ela relatou ter tido a sensação de ser picada por uma agulha. Claudomira tentou gritar por socorro, mas seu corpo ficou parcialmente paralisado. Ela sentiu dores na cabeça e na mão direita, dormência do lado esquerdo do corpo e um forte calor no seio. Claudomira é a mulher que aparece nessa foto ao lado da doutora Velay C. se encarga. Agora ele diz, o Ivan, agora o Ivan está falando que essa daí é a dona Claudomira da Paixão e ao lado é a doutora Velay C. Sim. Não é isso, pessoal. Essa daí, como eu disse, é a dona Aurora. Quem está examinando ela é esse médico aqui o doutor Orlando Zogbe e eles estão fazendo um atendimento a convite do jornal A Província do Pará lá no bairro do Jurunas na residência da dona Aurora. O curioso aí, pessoal, é que a dona Aurora, se eu não me engano, ela foi atingida na noite do dia 17 de novembro de 77 e a dona Claudomira da Paixão foi um mês antes. se eu não me engano foi um mês antes. Se eu tiver errado, eu vou até conferir com vocês aqui, eu tenho aqui, peraí. A dona Claudomira ela foi atacada no dia 18 de outubro, ou seja, quase praticamente um mês antes da dona Aurora. Bem interessante essa informação do estômago que eu fechei, abri um negócio errado aqui. Vamos seguir o vídeo. Vale que ainda teria dito aos militares da aeronáutica dias depois o bicho, bicho bom. O que aconteceu foi um fenômeno continuado, porque veja bem, o fenômeno continuado é aquele que durante vários dias seguidos ele ocorre e é testemunhado por pessoas e no caso dos ataques nem todo mundo que viu as luzes foi atacada. Uma grande maioria eu te diria, olha, eu já fiz um levantamento entre o que aconteceu em todas aquelas cidades do Pará e do Maranhão, nós tivemos uma média de 50, 60 pequenas cidades que foram testemunhas dessas luzes, eu acredito que entre milhares, mais ou menos 150 mil pessoas que testemunharam isso, umas 400 foram atacadas, o que já é um dado significativo. O relato de todo. Bom, eu não vou entrar em miúdos aqui em relação a esse número de vítimas, eu sei da competência do Carlos, do Carlos Mendes e eu espero que ele publique logo os outros livros, ele já escreveu um chamado Luzes do Medo, ele havia me falado que ele ia fazer outras publicações e lá a gente possa confrontar esse número que realmente é um número assustador. Lombira não foi o único, outras vítimas relataram a mesma sensação, já que normalmente avistavam um foco de luz sobre elas, seguido por um raio que atingia alguma parte dos seus corpos e era como se uma agulha estivesse perfurando a pele, sugando o seu sangue. Por esse mesmo motivo, o fenômeno ficou também conhecido como chupa-chuca entre os moradores daquela região. Teve gente da Operação Prato que chegou a se receitar calmante para as pessoas e elas já tinham tomado o calmante lá com a doutora Velaide e Cecília e elas chegaram muito abaladas. Você imagina a repercussão na mente dessas pessoas que um fato dessa natureza inusitava as pessoas humildes sentiam abaladas no seu sistema de crença porque aquilo tudo fugia a um padrão lógico de conhecimento. Elas disseram olha, todas diziam a mesma coisa, olha, o que aconteceu comigo não tem nada a ver de luz que me atacou era o chupa-chupa era esse que era o nome o chupa-chupa me atacou o chupa-chupa deixou o marco olha aqui. Então eu acho que o desespero dessas pessoas é que fez com que a aeronáutica brasileira se interessasse pelo caso e viesse até Colares para tentar descobrir o que estava acontecendo com essa comunidade porque as pessoas estavam apavoradas inclusive quando as luzes vinham perto chegavam na cidade elas vinham do rio a cidade ficava à frente uma ilha e as pessoas se reuniam na frente da igreja e começavam a bater lata jogar foguete enfim as pessoas realmente estavam desesperadas e eu acho que foi esse o motivo de que a operação Prato aconteceu o pânico tomou conta da população a primeira providência que os habitantes tomaram foi a de se armarem com o que tinham porém a visão apocalíptica tomou conta de muitos deles que viam nos fenômenos um castigo de Deus e até mesmo o início do fim dos tempos tanto é que várias pessoas fizeram só as malas e partiram de Colares em busca de um lugar longe e seguro moravam cerca de 1.500 a 2.000 moradores na ilha desse mais ou menos 60% foi embora favorável coisas assim em meses eles saíram da ilha pegaram suas coisas e foram para municípios próximos Santo Antônio do Tauá Vigia que fica cerca de 100 Colares fica cerca de 98 km de Belém foi então que soldados da aeronáutica se deslou então pessoal aqui mais um erro não temos soldados da aeronáutica investigando o fenômeno Spachupa nós temos suboficiais não temos soldados não existe essa cara para aquela região a tentativa de desvendar o mistério segundo o ex-coronel Wira G. de Holanda disse em uma entrevista feita em 1997 pela revista Ofo antes mesmo de chegarem à região os militares já estavam a par do assombro que os moradores enfrentavam os que ficaram em suas casas passaram a se reunir dia e noite para rezar na tentativa de encontrar a proteção divina e ainda conforme o Wira G enquanto os militares estiveram por lá os avistamentos eram diários na entrevista o ex-coronel citou que dados fotos e vídeos tinham uma coisa muito legal pessoal que eu vi aqui e eu gostei é o seguinte essa fotografia onde só tem um OVNI e você percebe que tem as marcas como se fosse algo que tivesse dobrado essa fotografia ela veio a público é claro ela já é uma fotografia já conhecida pelos ufólogos mas essa que está aparecendo no vídeo especificamente essa foto em específico eu recebi do Ernesto Isaías o Ernesto Isaías é filho de um piloto civil que era o cinegrafista da Operação Prato ele aparece em vários relatórios sendo o responsável por operar o equipamento fotográfico que era o Virgílio Arantes de Mello lá na década de 70 lá na década de 80 o nosso amigo o Isaías certa vez chegou do quartel e ele se encontrou em frente a casa dele com um dos sargentos da Operação Prato que era o sargento Flávio e o sargento Flávio entregou um envelope e dentro do envelope tinha essa fotografia ele deu de presente para o Ernesto essa foto com certeza por uma questão de amizade com o pai dele sendo que o piloto o piloto Virgílio Arantes de Mello ele tinha falecido no mesmo ano que ele participou da Operação Prato que foi no ano de 1978 e inclusive tem uma documentação lá que está escrito assim mesmo abre aspas série Virgílio foram as séries de filmagens produzidas por esse piloto civil vamos seguir o vídeo e os militares eles também avistaram alguma coisa na entrevista dada à revista UFO o ex-coronel o iranjê de Holanda deixou claro seu posicionamento a respeito passaram três pontos luminosos alinhados muito altos e a grande velocidade a velocidade eu sou da Força Aérea com esse avião é maior do que a velocidade de um avião de linha está voando muito alto no sentido oeste-leste ou seja da cordilha do Dante para o Atlântico pessoal deixa eu só fazer uma pausa vocês estão vendo eu rir eu não estou rindo da fala do coronel Holanda não é isso eu estou rindo desses extraterrestres que apareceram dirigindo a nave foi bem engraçada a cena aqui por favor não achem que eu estou querendo deturpar ou desfavorecer a fala do coronel Holanda pessoa pela qual eu tenho extremo respeito isso denota isso denota claramente que os militares também presenciaram o fenômeno contudo nenhum deles chegou a ser uma vítima das luzes que queimaram os moradores o ex-coronel Willard Holanda foi encontrado morto dois meses depois dessa entrevista e tudo indica que ele tenha tirado sua própria vida olha isso aqui eu achei uma sacanagem do pessoal da FATS eles pegaram uma imagem desses bancos de dados de um homem atirando na cabeça o coronel Holanda pra quem não sabe ele cometeu suicídio com o que seria ele se enforcou com o que seria o cordão de banho daqueles roupões que se usa quando você sai do banheiro ele teria se enforcado na beira da cama com esse cordão de banho e antes que isso aqui queira entrar numa outra discussão se é possível ou não é possível e eu posso garantir pessoal é possível se enforcar assim com dessa maneira entendeu tem vídeos na internet aí nesses sites vamos dizer assim de coisas de terror que tem cenas e eu já vi um desses vídeos é possível ele não foi assassinado eu posso garantir pra vocês isso é uma discussão que rola todo o tempo vira e mexe alguém traz esse assunto à tona mas eu posso garantir a vocês que o coronel holanda ele sofria de problemas pessoais ele tinha problemas pessoais e esses problemas pessoais de ordem emocional de ordem financeira levaram ele a cometer esse ato foi isso que aconteceu pessoal eu acho que a pior coisa é você não se colocar no lugar do outro porque por exemplo um vídeo desse aqui se a família assistir vai ficar chateada porque em vez de contar em vez de enaltecer os méritos do trabalho dele querem pegar o momento da fase ruim da vida do coronel que infelizmente ele acabou tomando essa decisão mas pra fim de encerrar essa conversa teve uma pessoa que estava assistindo uma palestra do Gê Vaer no município de Colares naquele segundo congresso perdão no primeiro congresso que houve em Colares e estava toda a família do Holanda reunida ali e teve uma pessoa famosa do meio de histórias de terror que tu parar que o o o o Gê Vaer tinha acabado de contar ali a história e explicado mais ou menos os motivos porque o Holanda tinha tomado a decisão teve alguém essa pessoa a que eu estou me referindo que se levantou no meio do congresso e com meio que um sorriso no rosto e perguntou Gê Vaer afinal de contas o Holanda ele se matou ou mataram ele era um problema de ordem pessoal e o dia que vocês tiveram a oportunidade de conversar com alguém da família deles certamente ele vai dizer a mesma coisa do que eu estou dizendo aqui porém há contradições eu não acredito que o o o o capitão Holanda tenha sido assassinado com algumas teorias conspiratórias induzem ou tentam induzir na rede social ele sofria grave crise depressiva eu inclusive falo no meu livro um episódio que depois eu conversando com gente da aeronáutica o brigadeiro protasso teria dito olha o Holanda pirou o Holanda pirou por isso nós encerramos a Operação Prada então ele era um militar de uma competência inquestionável nas forças armadas era um homem que tinha um gabarito nas forças armadas que jamais iria inventar alguma coisa ou mentir então o relatório que deu fim a Operação Prada foi o relatório que prejudicou a imagem do capitão ele mesmo me disse ele me disse Mendes eu não vou sair como louco como o maluco o doidinho desse episódio eu mereço respeito eu acredito sim de que ele realmente já frustrado sabe com tudo aquilo que tinha acontecido com ele ele tirou a própria vida antes em 1900 olha o pessoal da Fatos aí cortou a fala do do Carlos Mendes né e eu tenho certeza que nesse intervalo de tempo em que foi cortado ele explica também um pouco sobre os motivos mesmo porque o Carlos ele estava nesse mesmo congresso lá em 2017 e ele conversou com filhos do coronel né se não me engano Luiz Carlos e a Frida ele conversou inclusive o irmão do Holanda estava lá ele teve a oportunidade de conversar mais sobre esse fatídico dia que foi ali se não me engano dia 10 ou dia 4 de outubro de 1977 quando o Holanda infelizmente tomou a decisão dele um outro caso ocorrido naquela região envolveu 4 homens que saíram numa noite para coletar madeira pronto bom pessoal aqui é outro erro que eu encontrei o caso ocorrido na ilha do Escaranguejo ocorreu no dia 23 de abril de 1977 23 de abril de 1977 não 1975 não sei da onde eles tiraram essa informação mas para dar uma força para não deixar dúvidas olha esse jornal aqui olha a data olha a informação ok vamos seguir com o vídeo próximo a ilha dos Caranguejos o que aconteceu com os amigos Apolinário Firmino José e Aureliano naquela noite três ou quatro pessoas da mesma família eram primos eles vão nessa ilha com o objetivo de cortar troncos e tal enfim trabalham porque eles realizavam o dia a dia e era mais um dia comum de muito calor essa ilha do Caranguejo fica perto de São Luís do Maranhão bem pertinho então lá em 1975 ou seja antes da operação Prato acontece esse caso que o que ocorre os pescadores vão dormir eles chegam a ver uma luz mas não se preocupam com essa luz e eles vão dormir e acordam um outro dia cada um em uma posição diferente e todos queimados dentro do barco sendo que o barco não tem nenhum nada queimado no barco mas as pessoas estão queimadas estão com as roupas queimadas e o principal é que ocorre uma morte um, dois eu acredito que essa informação está incorreta a roupa queimada eu acredito que o tecido não foi queimado eu vou até rever isso aí mas eu acredito que tem um erro aqui não temos tecidos queimados no episódio da Ilha dos Caranguejos não os primos os pescadores eles não resistem e vêm a falecer não foi só em Colares que ocorreram os avistamentos a cidade fica em uma região conhecida como Baixada Maranhense que compreende cerca de 21 municípios no município de São Bento por exemplo um lavrador caiu de seu cavalo e desmaiou depois de avistar um misterioso objeto muito luminoso na fazenda Arequipa um homem disse ter sido queimado por uma tocha vinda de uma grande bola luminosa em Bom Jardim uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiado mas sem queimaduras no município no município de Pinheiro uma viatura policial teria sido perseguida por um óvide que emitia sinais luminosos que foram interpretados como uma tentativa de comunicação no município de São Vicente Ferrer o delegado teria sacado um revólver para atirar num óvide sobre sua residência porém a forte luz o cegou temporariamente e o impediu de concluir a ação no Brasil algumas regiões registram fenômenos dessa natureza com mais frequência que outras a região amazônica é por si só cheia de mistérios ainda não solucionados mas ao se falar em fenômeno ufológico este de Colares no Pará é certamente o mais famoso será que no entanto é o único caso esse não foi só o único caso que aconteceu lá na ilha do Caranguejo depois de mais alguns anos aconteceu outro muito parecido com esse e que a família não foi não foi feita a regressão na família mas também aconteceu um outro caso nessas mesmas proporções bem grave lá na ilha do Caranguejo então assim os acontecimentos na ilha de Colares não são isolados aconteceu em toda a região e veio acontecendo a partir de 75 a partir do Maranhão da ilha do Caranguejo que a princípio é um dos primeiros casos relatados por testemunhas lá da região boa parte da documentação do que aconteceu na Baixada Maranhense está disponível no Arquivo Nacional com informações pertinentes à Operação Prato é bom salientar que tais documentações foram liberadas há pouco tempo pelo governo uma vez que o caso foi mantido sob sigilo por quatro décadas o Comar enfim a aeronáutica diz que todo o material foi disponibilizado e que estaria já no Arquivo Nacional em Brasília eu estive no Arquivo Nacional de Brasília inclusive lá no Arquivo Nacional de Brasília a gente só tem xerox a gente não vê as fotos originais deve ter um arquivo onde elas estão pessoal eu queria fazer um comentário aqui sobre essa fala que o Fred o Fred Mosto está falando realmente lamentável pessoal o que tem é isso mesmo xerox e como seria tão precioso para nós pesquisadores sérios que abordamos esse assunto se a gente tivesse a oportunidade de escanear com um scanner claro de alta qualidade escanear o filme o filme fotográfico e assim a gente obter maiores detalhes da fotografia até hoje eu acredito até que não e talvez nem exista mais esse material o negativo dessas fotografias desses ovnis que foram registrados pela Operação Prato infelizmente pessoal isso aí é uma coisa muito triste que enquanto nós pesquisadores ufólogos não sairmos dessas amarras dessa briga de como é que eu vou dizer assim a gente não é bem visto ainda na sociedade muita gente olha para o nosso trabalho com deboche não leva muito a sério acha muito engraçado e muito disso é por conta infeliz mesmo infelizmente de uma turma aí que já se diz que incorpora extraterrestre de uma turma aí que vende cursos né é é de de abdução a a história do 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 ET Bilu esses assuntos cômicos acabam associando a gente que faz um trabalho sério com essas loucuras já me associaram já me fizeram perguntas sobre terra plana como se tivesse alguma coisa a ver entendeu enfim é algo que eu gostaria de desabafar aqui com com vocês mas o que é acessado pessoalmente pessoalmente lá são os xerox das fotos então eu não tenho como ver as fotos que foram liberadas eles liberaram uma parte desses arquivos liberaram vários arquivos que estão hoje de outros eventos pelo Brasil mas o principal não foi liberado e eu tenho certeza que muita coisa que poderia estar em poder do governo brasileiro foi apropriado pelo governo americano pela CIA e hoje está lá inclusive para desenvolvimento de armas espaciais de naves espaciais entendeu em projetos que estão sendo desenvolvidos pela NASA a nós cidadãos e espectadores restam diversas perguntas aliás sempre mais perguntas do que respostas não é? é porque não somos devidamente informados e esclarecidos em relação a estes casos porque dizem que as pessoas tiveram delírios coletivos ao invés de tentar acalmá-las ou protegê-las por que nos escondem a verdade sobre os fenômenos OVNI por quê? Bom pessoal esse aí foi vamos pegar o microfone aqui bom pessoal esse aí foi o react que eu queria fazer eu espero que vocês tenham gostado eu poderia ter me aprofundado mais em algumas coisas mas para não fazer um vídeo muito longo muito cansativo muito enjoado eu queria deixar um recado aqui para o pessoal da Fatos isso aqui não é um vídeo para desfazer o trabalho de vocês eu acredito que o trabalho de vocês é muito importante eu fiquei muito satisfeito como eu disse no início do vídeo em ver que vocês estão falando desse fenômeno extraordinário que aconteceu aqui no estado do Pará entre o estado do Pará e do Maranhão mas infelizmente eu encontrei esses desencontros aí e eu espero que esse meu vídeo sirva para somar que seja algo que vocês possam te extrair o melhor daqui para melhorar o de vocês aí vocês têm condições financeiras o suficiente para contratar profissionais para fazer uma pesquisa mais séria então pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado valeu um forte abraço meu nome é Hitor Costa e até a próxima e até a próxima Vamos lá.